E aí, seus lindos! E hoje eu pedi hoje o comentário da palavra COCO aí nos comentários Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho No seu Roblox você vai pesquisar pelo jogo Que se chama Vita Coco Coconut Grove O mapa é esse daqui Vou tá deixando na descrição do vídeo pra vocês Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento A melhor loja de Robux barata do Discord Link no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Robux Entre no link do meu perfil Pessoal, assim que você entrar no mapa Você já vai ver que vai aparecer, olha aqui, tudo do evento Mas esquece isso que eu vou explicar tudo pra vocês Bom, pessoal, se é a primeira vez que você entrar no mapa Vai aparecer um tutorial pra você tá realizando Então faça o tutorial que ele vai te explicar o jogo base Mas basicamente, pessoal A gente vai ter que vir, olha A gente pode usar esse mapa como referência E a gente vai tentar vir Na partezinha lá da frente Onde a gente planta, então bora lá Se a gente seguir aqui, pessoal Vai ter a parte onde a gente planta e tudo mais E não sei o que E aqui a gente pode estar reivindicando uma dessas Vamos clicar aqui E pronto Agora aqui é a minha parte de plantar Basicamente aqui, pessoal Você começa com uma sementinha igual a essa E aí você vai pegar o seu regador E vai ter que ficar regando aqui essa plantinha E colocando o fertilizante Que é no 2, olha Você vai colocar aqui E daqui 3 minutos Ela vai estar ficando grande E você vai poder plantar ela de novo Só que, pessoal, é bom a gente ficar dando alguns upgrades Aqui no jogo Tanto de fertilizante Tanto da água Pra isso a gente pode vir aqui, olha Nessa parte do mapa E a gente pode estar vindo aqui no início Que é essa casinha daqui Clicando aqui, pessoal A gente vai aparecer essa cabana Aqui ele é bem legal Porque a gente consegue vir no shopping E tá evoluindo aqui As nossas plantinhas e tudo mais Então você põe tudo em next E aqui Opa, deixa eu clicar de novo A gente consegue estar aumentando várias coisas Uma coisa muito legal pra gente aumentar É aqui a parte da água Tem aqui essas plantas também Que quanto mais você crescer Mais dinheirinho você ganha Tem aqui também esse negócio de drink E tem as decorações também Que você pode comprar Mas eu recomendo que você compre sempre a água, tá? O máximo dela, se eu não me engano, é 500, tá? Só que eu tô sem nenhuma moeda Então por isso que eu preciso ficar lá plantando Pra conseguir acumular moeda E, pessoal, pra também a gente aumentar aqui O nosso fertilizante A gente pode aumentar aqui no mapa E vir nessa parte aqui Que é o minigame Que é logo ali do lado da cabana A cabana é bem aqui E aqui é o minigame Onde você vai poder Tá fazendo esse parkour daqui Que é um obzinho Onde a gente pode estar ganhando Até 10 fertilizantes O parkour, gente É bem pequenininho e curto Então é bem rapidinho Se eu conseguir fazer Vocês também conseguem fazer Já chegando aqui Você já vai estar ganhando Vamos ver quantos fertilizantes a gente ganhou Ganhamos 5 E ainda tem mais 5 Pra eu estar coletando Pra isso eu vou voltar de novo aqui E vou refazer o ob de novo Pra ganhar os outros fertilizantes que tem Gente, você vai demorar no máximo 5 a 10 segundos pra fazer, né? Fica até um timerzinho aqui em cima Contando, ó Menos de 10 segundos Eu já fiz o ob E eu ganhei mais quanto? Mais 5 fertilizantes E ali também tem um outro minigame Bem aqui na nossa frente Que a gente pode fazer Esse minigamezinho daqui Que ele vai ser necessário Pra gente estar conseguindo mais fertilizantes Só clicar aqui no throw E aí, ó Pronto Vai começar a aumentar Até a gente ganhar A quantidade de 10 fertilizantes Tá bom? E aí depois eu vou estar saindo aqui, né? Porque eu não vou pegar aqui Os fertilizantes Mas você pode estar coletando E tudo isso é necessário Pra gente poder estar fazendo os desafios Pra gente ganhar os itens do mapa A gente vai vir no nosso mapa E vai vir aqui, pessoal Na nossa plantação Que a gente tinha feito, né? Que foi lá no início do vídeo Que eu mostrei pra vocês Nessa plantinha Pra gente conseguir o próximo item A gente precisa coletar O total de 30 cocos Os cocos ficam bem aqui E pra coletar eles É a mesma coisa Você tem que ficar aqui, olha Regando a sua plantinha Colhendo ela Assim que ela crescer, né? Ela vai virar aqui, olha Um coqueiro bem grandão E aí você vai ter que coletar Os cocos que ela for endando Assim que você chegar Na quantidade de 30 cocos Você vai precisar vir aqui Nesse circulozinho E ele vai te teletransportar Pra esse coco gigantesco E aqui, pessoal Você vai ter que estar vindo Nessa partezinha Daqui, olha Nessa parte E tá clicando nesse botão Onde você vai depositar Os seus cocos O seu coco vai vir pra cá, né? O seu coco vai vir pra cá E aqui vai vir as cascas Você pode coletar as cascas Bem aqui, tá? Então você coleta a sua casca Bem aqui E aqui tá falando, olha Coconuts Zero de 30 Assim que você chegar no 30 Vai aparecer pra você apertar Esse botão aqui Apertando esse botão Você vai vir aqui E aqui vai aparecer, pessoal Um negócio pra você Tá pulando Você vai pular E vai aparecer Um negocinho ali Que seria a sua água de coco Depois disso A sua água de coco Vai correr pra cá E aí você vai ter que fazer E aí você vai ter que fazer Essa maquinazinha aqui E aqui, pessoal Você vai estar fazendo Óleo de coco, tá? E aí quando você fizer Nove olhinhos de coco Você vai estar ganhando o item Mas a dica, pessoal É que você use as cascas Que você coletou aqui, ó Na parte de husky E coloque nessa maquinazinha Daqui, olha Você vai apertar esse botão E colocar as cascas aqui Porque elas ajudam bastante, tá? E aí você vai poder Tá clicando aqui Pra estar fazendo Seu óleo de coco E ganhando os nove Você já vai estar conseguindo Aparecer ali Que nem apareceu Pegando outro item Pra você coletar O seu item grátis E o outro item de ombro Que é esse daqui, pessoal Super bonitinho também O mapa se chama Happy Rumble O mapa é esse bem aqui Então, pessoal Primeiramente aqui Nesse botãozinho azul A gente vai conseguir Tá conferindo os itens E nesse mapa Tem muitos itens Muito legais, pessoal Mas todos eles Precisam ali De uma quantidade De tickets A primeira forma Pra gente conseguir Pegar os tickets É tá vindo fazer aqui O minigame Você vai ter que esperar Aqui na parte do play Até começar uma nova partida Beleza, pessoal? Esse daqui foi o minigame Que a gente começou Eu acho que deve ser Algum parkour E pra você tá conseguindo Pessoal O item, né? No caso ali Os tickets Você precisa ser o primeiro A tá vencendo Senão Não adianta nada Então Se esse menino Chegar primeiro que eu Mesmo que eu chegue Não adianta nada Porque a gente tem Que ser o primeiro, ok? Basicamente Esse aqui é o jogo Do chão é lava Então a gente não pode Encostar na lava E a gente foi um dos Vitoriosos Então a gente vai tá Ganhando uma quantidade Ali de tickets Essa é a primeira forma E até que bem fácil Porque os minigames São bem rapidinhos Como vocês viram A outra forma, pessoal É que às vezes No mapa Você consegue ver Alguns tickets Espalhados Nesse momento Não tem nenhum Escondidinho Às vezes eles ficam Bem escondidinhos Aqui em volta Mas até dá pra ver Mas só de você pegar eles Você já consegue Tá ganhando É bem facinho, tá? E a última forma É você tá fazendo Aqui um minigame Que seria essa partezinha Aqui, ó Do daily log Que ele é tipo Um miniobezinho Bem curtinho Pra gente tá fazendo Tá pulando pra cá Bem rapidinho Já chegamos aqui em cima E você ganha mais 10 tickets Ok? Então, pessoal Esse foi o vídeo Já comenta aí Qual dos itens Foi o seu favorito E qual você vai tentar pegar Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau